Isso mesmo, isso mesmo. São 2 horas e 18 minutos, estamos ao vivo, você joga até aqui na sua casa. Eu te convido pra ficar com a gente. Nós vamos direto pra São Paulo. Boa tarde, Valéria Almeida. Temos novidades aí sobre o coronavírus. Boa tarde, Érico. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos. Sim, nós temos novidades. Hoje o Ministério da Saúde afirmou que foi comprovado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, aqui na capital de São Paulo. É um paciente que tinha viajado pra Europa, ele passou alguns dias, de 9 a 21 de fevereiro, na Itália. E aí depois disso, voltou sem sintoma algum e com o passar dos dias, ele começou a apresentar problemas, sintomas respiratórios. Ele procurou um hospital, no Albert Einstein, suspeitaram, registraram a suspeita, fizeram o teste e aí foi comprovado. Na verdade, apareceu a indicação e depois disso, o caso foi indicado pro Instituto Adolf Lutz, onde foi feita a contraprova e aí saiu hoje. A gente tem aí a comprovação desse resultado, o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Entendi. Valéria, me diz uma coisa e tiro a dúvida também pro pessoal que tá em casa, assim como eu. A pessoa que apresentar os sintomas deve fazer o quê? Como é, Érico? A pessoa que apresentar os sintomas do coronavírus deve fazer o quê? Olha, a orientação das autoridades sanitárias é que uma pessoa que apresente os sintomas, que são muito semelhantes ao de qualquer gripe, tosse, febre, coíza, problema respiratório, procure um posto de saúde, um hospital mais próximo, pra que seja feita a análise e aí sim a gente possa saber se é o coronavírus ou não. É, eu tenho uma outra dúvida que eu tenho certeza que o pessoal de casa também deve ter. É, a gente vê muitas notícias, né, Fabi? A galera vai, passa na internet, mas o bacana é que a gente pegue essas informações oficiais de preferência no site do Ministério da Saúde, mas eu queria saber também as recomendações de prevenção da doença. A gente conversou com a efectologista Rui Eli, que é a chefe do departamento, do chefe de UTI de doenças infecciosas do Hospital das Clínicas, ela nos ajudou com algumas informações. Essa é a médica que foi pra China, a convite, né, do Ministério da Saúde, pra buscar os brasileiros que ficaram em quarentena em Anápolis. Ela passou alguns pontos, são três bem importantes. Primeiro de todos, quando for tossir, espirrar, colocar, cobrir a boca e o nariz com um lenço. Também a gente pode usar o antebraço, usar o braço pra proteger, pra que a gente não fique com secreção na mão e depois saia tocando por aí. Um segundo ponto importante, esse é bastante difícil pra nós brasileiros, que é uma mudança de hábito. A orientação é que a gente não cumprimente as pessoas dando beijo no rosto. Por fim, o terceiro ponto é, se tiver doente, não saia de casa, mesmo usando máscara. Ô Valéria, boa tarde, deixa eu te perguntar uma coisa. E o álcool gel, porque eu tenho essa dúvida, assim, o álcool gel realmente ajuda a prevenir contra o coronavírus? Porque eu passo álcool gel em tudo. Sim, você tá certíssima. A gente tá até numa farmácia aqui na Zona Sul de São Paulo, onde a busca por álcool gel já tá intensa. O álcool gel, ele é orientado, é recomendadíssimo, porque já é comprovado que o coronavírus não resiste ao álcool gel, assim como nenhum vírus de gripe. Então, pode usar álcool gel, usar inclusive pra substituir o sabonete. Quanto mais usar, melhor. Olha, Valéria, eu vi que no exterior a galera usa máscara, né? Aqui como tá chegando, é o primeiro caso que a gente consegue realmente confirmar de coronavírus no Brasil. Me bateu uma dúvida. É necessário usar máscara aqui no Brasil? Olha, segundo a doutora Rô, não. A gente ainda não precisa, porque a gente tem um caso confirmado no Brasil, mas ele é um caso importado, né? Ele pegou lá na Itália. A gente não precisa. Esses outros países usam porque o vírus já circula no país. Então, a gente, por enquanto, não precisa, não tem necessidade. Ô, Valéria, mas então, pra quem estiver viajando, estiver de fora, voltando pro Brasil, é bom usar a máscara, né? Aí sim, Fabiana, se a pessoa estiver voltando pro Brasil, de algum desses países que tem os casos de coronavírus, ela precisa usar a máscara. Se ela estiver saindo do Brasil pra outro lugar, essa recomendação não existe, não precisa. Agora, se a pessoa também estiver com algum sintoma de gripe, de coronavírus, aí ela precisa usar em todo momento. Bom, então vale a pena ter o álcool gel por perto sempre, né? Porque, por exemplo, eu, particularmente, eu tenho higienizado tudo. Você pega um álcool gel e tá por perto assim. Você pega o celular, que você bota sempre perto do rosto. Você vai no aeroporto, mostra. Todo mundo pega pra registrar o voo. Eu acho que vale muito a pena passar o gel, óculos que você tá sempre pegando, coisas que você tá manuseando. Agora, desculpa, Fabi. E, Valéria, eu sei que você falou que a gente não precisa usar a máscara no Brasil, mas eu vi uma informação de que, caso a gente precise usar no futuro, tomara que não, tomara que a gente consiga matar isso logo aí. Como é que funciona? Usa a máscara o tempo inteiro, 4 horas, 2 horas, como é que funciona? Você sabe? Sim, a gente também teve essa informação da doutora Rô. A informação é a seguinte. Se você só tá usando a máscara por prevenção, aí ela tem uma validade aí de 4 horas. Depois disso, precisa ser substituída. Agora, se você já tem sintomas aí, já tem tosse, secreção, precisa trocar a cada 2 horas. Não adianta ficar mais. Aí ela não tem mais serventia. Ô, Valéria, e me responde uma coisa. Você tá numa farmácia aí em São Paulo. Quanto tá custando o álcool gel aí em São Paulo? Olha só, dá uma olhadinha aqui. Primeiro, as pessoas já começaram a buscar muito álcool gel. A gente tá numa prateleira. Isso daqui é tudo que tem nessa rede. A gente tá numa avenida que tem várias farmácias, uma do lado da outra. São três só dessa rede. E esse daqui é tudo. Tudo isso aqui é tudo que tem nessa rede. E aqui tá custando R$ 8,94 a mais barato. O frasquinho mais barato de álcool aqui, R$ 8,94. Aí depois tem outros, outras marcas, R$ 16,79. Mas o mais em conta, se você chegar aqui agora, vai levar por R$ 8,94. E só tem isso. Tá ok. Valéria, querida... Tem um estoque pra repor. Tá ok. Valéria, querida, muito obrigado. Muito obrigado. Até já. A gente deve se encontrar por aí. Acho que amanhã até se joga no preço, né? Com outros preços, com outras coisas. Muito obrigado, querida.